Bom dia, agora são 6h50 da manhã e eu posso dizer que eu concluí o curso de Adobe Premiere e sei um pouco de edição, ou seja, esse microfone aqui ligado na interface eu consigo juntar ao vídeo que eu estou gravando do meu computador no caso agora, sem ser do celular ou de uma câmera. E eu estou muito feliz. Não sei, agora eu posso falar sobre qualquer coisa, né? Posso falar do meu relógio rosa, posso falar do meu relógio dourado, posso falar de moda, posso falar de livros, posso falar de CDs, posso falar de discos, posso falar de moda, posso falar da camisa que eu estou usando, posso falar de qualidade de gravação. Posso falar do lindo sol que está fazendo essa manhã e da provavelmente linda pedaleira que irá chegar daqui a pouco nas minhas bumbas. Porém... Esse vídeo é só para marcar minha felicidade em torno do... Em torno do Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Júpiter Maçã morreu. Quem conheceu Júpiter Maçã, conheceu, quem não conheceu, não conheceu. Que pena, né? Mas infelizmente é assim. Infelizmente foi assim. Júpiter Maçã, grande compositor, grande cantor, grande artista brasileiro gaúcho. Obrigado. Tchau.